Salmo da confiança Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo Que moras à sombra do Onipotente Diz-se ao Senhor, dize ao Senhor Sois meu refúgio e minha cidadela Meu Deus em quem eu confio É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas plumas, com suas asas Sob as suas asas encontrarás refúgio Sua fidelidade te será um escudo de proteção Tu não temerás os terrores noturnos Nem a flecha que voa à luz do dia Nem a peste que se propaga nas trevas Nem o mal que graça ao meio-dia Cai mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita Tu não serás atingido Porém verás com teus próprios olhos Contemplarás o castigo dos pecadores Porque o Senhor é teu refúgio Escolhestes por asilo o altíssimo Nenhum mal te atingirá Nenhum flagelo chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Ele mandou Que te guardem todos os teus caminhos Eles te sustentarão em suas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Sobre serpente e víboras andarás Calcarás aos pés o leão e o dragão Pois que se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei Pois conhece o meu nome Quando me invocar eu o atenderei Na tribulação estarei com ele Eu hei de livrá-lo E o cobrirei de glória Será favorecido de longos dias E eu lhe mostrarei a minha salvação Que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Derrame sobre você Sobre a sua vida Todas as graças neste ano de 2018 E que Ele possa te proteger de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém